Bom dia, meus amigos! Bom dia! Bom dia, meus amores! Deus os abençoe! Quero agradecer pelos 18 mil inscritos, pela atenção, pelo carinho de vocês para comigo. O patrão, ou seja, o YouTube me chamou a atenção porque eu estava gravando muitos shorts e eu preciso voltar a gravar vídeos. Verdade, né? Esses shorts estão me viciando, porque é rápido, né? Você não precisa ter muito tempo, não precisa editar. Então, a gente se acostuma fazendo shorts, shorts e deixa pra lá os vídeos que são tão importantes para o aprendizado de vocês e meu, pra mostrar a todos como faço meu trabalho aqui no meu jardim, em minha casa, para a minha alegria, para o meu prazer, ok? Mostrar a vocês os enxertos que eu fiz, tem 30 dias. Eles estão todos assim já, ó, gente. Olha, a planta é grande, tá? Mais de um metro de altura. E eu peguei os galhos mais baixos, fiz uma poda para melhorar a quantidade de flores e de galhos, também a floração de tons de brancos diferentes desse tom aqui, ó. Eu enxertei um tom mais clarinho, branco também. Olha aqui os enxertos, feito com cola, olha aqui o lugar que eu colei, com cola. Eu uso aquela Tec Bond, é uma cola de muito rápida ação e de boa viscosidade, para não ficar escorrendo e você perder também muita cola nesses enxertos, tá? Olha aqui, gente, ó, como já está. Um que eu fiz, no mesmo dia, gente. Outro, então são dois, já, com sucesso absoluto. Três, com sucesso absoluto. Todos com cola. Quatro, foi só sucesso, né? Agora eu vou mostrar os insucessos que podem acontecer, normal, né? Esse aqui não pegou, eu tive que retirá-lo. Esse aqui não pegou, eu tive que retirá-lo também. Secou. Este aqui não pegou, eu tive que retirá-lo também. Ó, tá aqui, ó. E esse aqui. Então, foi 50% de sucesso. Sucesso, quatro, estão assim, essa maravilha toda, né? Ó, aqui, gente, que maravilha, né? Estão pegados, já com brotos, inclusive, dois brotos em cada enxerto, que é sucesso bom, bom, bom. Ó. Dois brotos, dois brotos. Então, esses que não vingaram, ou que a planta rejeitou, ou que secou, né? Eu vou ter que refazê-los. E pra refazê-los, eu tô esperando a época certa, né? Porque são quatro, eu quero fazer todos no mesmo dia. Quatro enxertinhos. Porque eu vou desenvolver juntos, não é? E a florada vai ser junta. Se Deus quiser. Então, aqui são os meus trabalhinhos de hoje. São meus vídeos que eu faço enxertando. Eu uso cola, eu uso também cola Superbond, Tecbond. São colas maravilhosas. Eu prefiro com cola do que de plástico, ou seja, de fita adesiva. Porque com cola, tá? Eu pressiono aqui, ó. E já tá praticamente pronto o nosso enxerto. Pego um palitinho, põe uma colinha aqui ao redor. E cubro com o plástico. Eu vou fazer em breve outros enxertos. Vocês já sabem como eu faço, né? Mas pra quem é novo no meu canal, eu terei que fazer novos enxertos pra mostrar a vocês o meu trabalho, né? Como eu faço, tá bom? Então, logo, logo mais eu farei um vídeo, certo? Pra vocês. Pra poder mostrar a vocês novos enxertos. E novos sucessos, né? Que é costumeiro no meu trabalho de enxertia de rosas do deserto. Então, fiquem com Deus. A paz do Senhor pra todos. Que Deus abençoe. E vamos fazendo nossos trabalhinhos aqui, né? Com plantas. Vocês vão me seguindo. O que eu aprendi, eu passo pra vocês. Os sucessos e os insucessos. Que tudo na vida é assim, né, gente? Nem nada, nem tudo é 100%. Aliás, acho que nada é 100%, né? Então, a gente faz. E quando pega assim, ó. Quando os enxertos brotam assim, a gente fica muito feliz. Muito mesmo. É motivo de alegria. A gente faz um trabalhinho. Que Deus abençoe e faz isso, ó. Todos brotando. Quem não fica contente? Quem não fica feliz? É um simples trabalho que lhe dá uma felicidade enorme, tá? Então, Deus os abençoe. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fique conosco. Fique comigo. Muito obrigada pela presença. Tchau, tchau, tchau. Tchau, até o próximo vídeo.